O dom de Deus é uma planta plantada junto às águas da misericórdia, onde os seus frutos são dados pela piedade, pela humildade, pela paz. Não há força que vem de nós, desse próprio, pois o próprio Senhor dizia, Pai, glorifico o Teu Filho para que Teu Filho Te glorifica. E num certo bairro de São Paulo estava acontecendo um movimento de oração. De repente os pais perceberam que a criança, de cinco anos de idade, se ausentou, aleluia, por um momento procuraram. É quando a mãe percebeu, ela estava no quintal daquela casa, diante de uma serpente. Que pronta para dar o bote e atacá-la, a mãe desesperada correu para dentro e chamou o pai. E disse, meu bem, olha a situação da nossa filha, a serpente vai atacá-la. E quando o pai fez menção de protegê-la, a mãe disse bastante comunhão. Vamos somente dar glória, porque Deus falou para mim que no glória, Deus vai fazer uma obra. Rapidamente abriram a boca, o pai de um lado e a mãe do outro, observando a criança diante da serpente. Começaram. Glória a Deus. Glória a Deus. De repente a criança observa os seus pais glorificando, e diante da serpente, olha nos olhos dela, e diz glória a Deus. E a serpente levantando, e a criança olhando nos olhos da serpente, diz glória a Deus. Glória a Deus. E foi dando glória, de repente a serpente foi baixando, foi baixando.